Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora as notícias do Poder Executivo Federal na manhã desta quarta-feira, 2 de março. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje aqui em Brasília e quem tem as informações é o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto ao vivo. Bom dia, João. Olá, Jaime. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o governador de Sergipe, Jackson Barreto de Lima, às 9h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto e, em seguida, recebe o governador do Ceará, Camilo Santana. Ao meio de meia, Dilma Rousseff almoça com lideranças do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, no Palácio da Alvorada e, às 3h da tarde, Dilma Rousseff participa da assinatura de termo de ajustamento de conduta entre a União, os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e a mineradora Samarco, responsável pela barragem que se rompeu no ano passado em Mariana, Minas Gerais, deixando vítimas e provocando danos ambientais a esses dois estados da região sudeste. O acordo visa promover a recuperação da bacia do Rio Doce, que foi muito afetada, isso aí tanto do ponto de vista ambiental quanto o socioeconômico. Jaime? João, muito obrigado pelas informações. Boas notícias na economia. Em fevereiro, as exportações superaram o volume das importações em 3 bilhões de dólares, o que significa um superávit na balança comercial. O resultado do mês passado foi o melhor para o período desde 1989. Os destaques foram para produtos industrializados, como carros e aviões. Em fevereiro, o saldo positivo na balança comercial foi de 3 bilhões de dólares. No mês passado, o país exportou 13 bilhões e 300 milhões de dólares e importou 10 bilhões e 300 milhões de dólares. É o melhor saldo para o mês de fevereiro desde que a série histórica começou a ser divulgada, em 1989. As exportações em fevereiro tiveram um crescimento de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. É o primeiro crescimento desde agosto de 2014. Os destaques foram os produtos industrializados, como automóveis, veículos de carga e tubos flexíveis de ferro e aço. Então é um resultado bem significativo e esperamos que isso se mantenha para o ano e tenhamos um crescimento da exportação para 2016. O MEDIC espera que ocorra um superávit de 35 bilhões na balança esse ano com o crescimento da exportação. Esperamos apenas um patamar de exportação acima do que foi realizado em 2015. O setor elétrico promete ter um 2016 produtivo. A previsão de mais chuvas significa reservatórios de água cheios. Isso é bom para o consumidor, que passa a pagar menos na conta de luz. Mais energia no sistema elétrico brasileiro. Em fevereiro, a produção da usina Itaipu Binacional foi a maior para o mês, desde que a hidrelétrica começou a funcionar há 32 anos. Foram 8 milhões e meio de megawatts hora. Energia suficiente para abastecer todo o país por quase 7 dias. A explicação para essa produtividade vem do aumento das chuvas no começo deste ano. No dia 19 de dezembro, nós estávamos com apenas 18% do reservatório na região sudeste e centro-oeste. Hoje já estamos com 55%. Todos os aços estão alinhados na direção da recuperação dos reservatórios e com isso vamos voltar a ter energia abundante, renovável, limpa e a um preço mais compatível. O maior volume de chuvas registrado no país também permite ao governo desligar usinas térmicas com total segurança quanto ao abastecimento de energia elétrica. Tanto que neste mês estão sendo desligadas 21 usinas termoelétricas no Brasil. E como este tipo de usina movida a gás natural, carvão mineral ou óleo diesel tem um custo muito mais alto para produzir energia, a economia estimada com o desligamento é de 10 bilhões de reais neste ano. Economia que não é só para o setor elétrico, também chega no bolso do consumidor. Neste mês passa a vigorar a bandeira amarela, que significa custo menos favorável de produção de energia e representa um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Já para abril, a previsão é que entre em vigor a bandeira verde, que significa condições favoráveis de produção de energia sem custo adicional na conta de luz. A previsão, segundo o Ministério de Minas e Energia, é uma economia de pelo menos 6,5%. O Brasil ainda ampliou em 60% as usinas eólicas movidas pela força dos ventos no último ano. Ao todo, a capacidade instalada de energia elétrica em janeiro ultrapassou 141 mil megawatts, um aumento de 5,7% em relação ao mesmo mês de 2015. Agora vamos falar de saúde. O Brasil é referência mundial em aleitamento materno. O reconhecimento feito pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, será confirmado hoje durante uma cerimônia aqui em Brasília. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, vai receber a homenagem pelos avanços e bons resultados da Política Nacional de Aleitamento Materno. A rede de bancos de leite humano brasileira conta com 161 postos de coleta em todos os estados do país. Na última década, quase 2 milhões de recém-nascidos no Brasil receberam leite humano processado pela rede. O leite materno é capaz de reduzir em 13% as mortes por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos. Lembrando que essa cerimônia será transmitida ao vivo aqui pela NBR daqui a pouco, a partir das 11h30 da manhã. Não perca! E será lançado hoje o aplicativo 0800 Saúde, ferramenta que vai ajudar no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunha e do zika vírus. A novidade foi desenvolvida pelos Ministérios das Comunicações e da Saúde em parceria com a empresa privada. O 0800 Saúde traz orientações sobre como combater o mosquito e também permite a geolocalização de vários serviços oferecidos na área de saúde pública, como postos do SUS e farmácias populares mais próximas para a retirada de medicamentos gratuitos. Outras informações você encontra no endereço saúde.gov.br. Nós voltamos logo mais às 11h da manhã com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, twitter.com.br e facebook.com.br. Continuem aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho